Cheguei, Morumbi Parque! Parte 2 da festa no Morumbi Parque. Insegura que eu já cheguei recebendo o mimo, tá? Ai, obrigado, amigo. Presente que a gente separou pra você, viu? Ai, meu Deus! Abri a sacola, né, porque eu sou curioso, e tinha essa caixa dentro. O que será que tem, hein? Já vi um copinho piscando, bem Winks. Já vi a biscoitê e as meias da Jump. Se vocês quiserem, eu conto depois o que tinha na caixa. Acharam que eu não ia estar com o meu cabelão. Se enganaram. Vermelho! O melhor foi encontrar os meus amigos, gente. A saudade que eu tava deles. Cês não têm noção. Saí abraçando todo mundo. Até o ETzinho da Burger Espacial. Tinha laser tag. Claro que eu joguei, né? Porque eu não sou de ferro. Eu vou me divertir sim. Vem aqui que eu vou te pegar! Ai, meu Deus! Você tá aqui! Teve também competição no circuito de infláveis. Cara, eu juro que eu tentei. Mas, gente, velocidade não é comigo. Dá pra ver eu ali sofrendo. A minha amiga lá na frente. Mas brasileiro não desiste. Terminei morrendo de cansado, mas terminei. A felicidade foi lá na lua quando eu vi que tinha acabado. E depois desse sofrimento, já imaginam, né? Um beijo à hora de comer. Fui fazer o pedido do meu lanchinho na Burger Espacial, tá? Porque eu tava morrendo de fome. Enquanto o meu lanche não ficava pronto, eu fui pra competição de dancinha que tava rolando. Todo mundo regaçou nas dancinhas. Eu queria ver sair um campeão de lá. Mas tinha umas dancinhas meio peculiares. Dá uma olhada aí. E depois de muita diversão, eu tava fazendo o quê, Júlia? Filma no fim da festa. Foi uma noite incrível. Vai deixar muita saudade. E eu encerrei ela como? Comendo mais um pouco os meus cookies da biscoitê. Tchau, It!